Eita! Eita! Parece que tu tá puxando algo da mitologia Tio Ney É, o Tio Ney ele sempre será citado, ele sempre será lembrado, ele é o nosso, ele é o Vice-Deus Ele é o Vice-Deus O Vice-Deus O Vice-Deus é melhor que o Vice-Presidente, tu acha que ele atua mais do que... O Vice-Presidente não faz nada, né? Faz, cara? Não sei, não sou Não tem como falar, né, cara? Tá, não, é o seguinte, é que assim, ó, você sabe como é que é classificação? Deus, Vice-Deus Tio Ney, Pastor Arnaldo e Jesus 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 Christ E depois vem nós e aí vem o resto da galera, né? Porque sim, somos deus gregos em decadência É Quer dizer, tu é um deus tupiniquim, né? Eu não sei de onde eu vim, eu acho que eu vim de um cocô de alguém Não, cara, não fala assim Acho que tu é bem mais que isso Não, com certeza Mas é que a gente não pode falar, né? Senão fica uma coisa meio gavão Ah, tá, entendi A falsa modéstia Tu tem que vender uma humildade que não existe, né? Entendi Tu acha que isso, as pessoas, elas conseguem perceber Quando é falso? Essa falsa humildade? Cara, vou te dar um exemplo Eu não tenho porquê gostar, mas eu também não tenho porquê odiar Porque o cara nunca me fez nada Sabe lá o tal do Marcius Mellin, né? Marcius Mellin? É, o cara que era parceiro do Hasson lá e tal Tá uma reviravolta na tal da história Parece, veja bem Não tô defendendo o cara Parece que ele não é aquilo que venderam Que ele não era tão perverso assim E que tem um lance meio montado ali Então assim, véi Aprenda uma coisa, gafanhoto E gafanhoto Tem que colocar tudo nos dois Nem tudo que tu vê é bem o que parece Tu acha que o gafanhoto macho Ele merece ter um banheiro diferente Do gafanhoto fêmea? Ou eles podem frequentar o mesmo banheiro? Acho meio ruim, né? Pra alguém sempre fica constrangedor, né? Pô, alguém que adora andar pelado, né? É bem estranho o vício de ti Não, mas é que eu gosto de andar pelado Mas com pessoas que também gostam de andar pelado Agora eu não vou andar pelado no meio da galera Que não quer andar pelado Entendeu? É ruim Não, eu entendi a essência Eu tava com essa dúvida dessa essência, entendeu? É que nem aquela história, ó O vegano O vegano, ele não vai na churrascaria Mas na churrascaria tem salada E onde? No restaurante vegano Cadê a carne? Cadê a... Boa, cara E aí quem é que é o chato na história? Cara, depois... Agora volta a história do semideus Né? Não, porque foi genial isso, cara Eu nunca ouvi isso aí Realmente Que preconceito é esse? A gente tá no mundo, né? Do... Me aceite, né? Cadê? Cadê a carne do restaurante vegetariano? Né? Vegano Vegetariano, sei lá Né? Aí na churrascaria tu vai Tá lá, tem palmito Rúcula Brócolis Bife de soja Azeitona Tem, tem também Bem lembrado, né? E aí quando tu vai no vegano Primeiro que já De longe não tem cheiro Tu não sente Não tem o faro Aí tá chegando perto Aí cadê? Cadê a substância? E aí outra? Quando tu pega na rama lá Deixa eu fazer a pergunta Oi? Tu come arroz quando vai na churrascaria? Bah, acho muito frau Né? Eu também Acho muito frau Cara, tudo que tem em casa Que eu como durante a semana Eu nem olho Cara, uma coisa que eu acho Tipo, eu viro Não, hoje não Ó, polenta e arroz É trivial É uma coisa que tu come Meio que todos os dias Se bugar Polentinha é frita? Não, eu dei frita não É bom, né? Não, é bom Mas pra mim não pode mais Tem que dar um tempo nessas coisas aí Tem que dar um tempo com as drogas Essas são as minhas drogas Aí é o seguinte Eu até me perdi no raciocínio Mas assim, ó Tu não pode Isso é trivial, né? Geralmente tem Aí quando tu vai comer fora Daí tu vai lá e come polenta e arroz Ou por exemplo Tu é o cara que come feijão e arroz Todos os dias em casa Aí tu vai pra churrascaria Vai comer feijão e arroz E churrasco Porra Mudo disco, entendeu? Aí chega lá Não, eu vou no diferente, cara Eu vou comer alcaparras Eu vou comer alcaxofra Eu vou comer trufa Aí agora a galera vai olhar Não, peraí Trufa Trufa é doce Não, juvenil Olha os vídeos Sobre a Itália E vocês vão aprender O que é trufa De verdade Ah, tu não tá falando trufa, trufa Não, não Tô falando da trufa, trufa De verdade Tá, eu é que É tu que conhece É, eu conheço A massa Eu conheço a trufa de branquinho Tu conhece a trufa De chocolates Tá, tá bom A trufa que só os imbecil conhecem Não faz assim, cara Não, tô brincando Agora vem a falsa modéstia Não, aqui eu sinto O bem mesclado ele fala merda Mas ele fala sobre coisas culturais também, né? Cultura inútil Diga-se de passagem Mas fala Fala Mas qual é que é a pauta hoje? Qual é que é a pauta? Agora, depois de 300 minutos Lembra do cara da cabeça nevada? Fala O que tu ia falar? Não, eu acho que essa é a pauta Porque a gente chegou a falar no restaurante Mas dentro do restaurante Tem um ser muito importante, né? Pra mecânica funcionar Eis que um dia Vou a Porto Alegre Buscar o Passi Passaporte Passaporte Pra quem não sabe Esse é o apelido do Passi Esse é o nome do Passaporte Aquele outro nome Aí eu fui lá com meu irmão mais velho A gente foi num tal de um lugar Lá que eu não vou lembrar o nome agora Também nem veio ao caso Eu jurava que era o teu irmão mais novo Cara Que tu foi nessa Não, mais velho Mais velho foi junto Eis que a gente tava passando E na ida Não na Frida Na ida a gente Olhou o Serginho Moá Come on Ai que delícia Foi ruim? Foi Mas ele tava sentado Mexendo no celular Olha ali, cara Quer dizer, ele viu primeiro Nesse restaurante Isso Só que mais afastado Ele tava ali Mas não porque ele tava ali Porque ele é a estrela Não, ele tava na dele Tranquilo, na boa Eu nem vou encher o saco do cara Deixa o cara tá ali na vibe dele Tá ali mexendo no celular Deixa o cara ter uma vida normal Não vou ficar ali Bancando O papagaio de celebridade Pior que não tinha ninguém Na volta dele Pois é, ele é um baita artista Né, cara E, pô Nem aqui o cara tem esse Privilegix É Mas é que, cara É aquele Tipo assim A gente via ele nos bar Aqui da banda, né E ele é um cara que Como é que eu vou dizer Ele ficou famoso No Rio Por causa do Eu sei E aí aqui ele já era famoso Há muito tempo Então a gente já tava acostumado A ver o cara Ele era o cara do bar Ele era o cara que tocava Voz e violão aqui Nos bar da gente, entendeu Então Como é que eu vou dizer Ele virou uma figura Fora do estado Teve a sua relevância Mas aqui dentro Ele era um cara normal Tipo, ele é artista Mas ele é que nem Os nossos caras mitológicos Os anos 80 Lá do TNT Cascaveletes e tal Virou uma figura Que tu, porra Tu enxerga ele por aí Entendeu Tu, ih, fulano Virou uma figura Da cidade, né É, ele é um cara Do teu cotidiano E na real Acho que isso que é legal, né Porque o cara é um artista Vive disso E consegue caminhar no shopping Consegue comer Normalmente num restaurante Que não vai ter gente Xarota Dá uma autógrafa Tirar foto e tal E acho que isso é uma coisa Meio da nossa cultura também Tipo, a gente já sofre isso Com bem mesclado, né, cara Pô, esses dias Eu fui comprar uma carne Ali no açougue Ah, açougueiro, né Pô, te vi lá Bem mesclado Somos 100 inscritos É Eu comento Eu curto, compartilho Quis me dar Quis me dar desconto Na picanha Eu disse, não, não Tá Não precisa Eu tô podendo pagar ainda Eu pago, ainda eu pago Espera mais um, né Pô, é Deixa eu virar uma celebridade Tipo o Smith É Que não Merda nenhuma Desculpe O Smith E aí ele Tudo bem Deixou passar Mas segue a história O cara da cabeça nevada Daí a gente passou pelo Moá Moá Intimo, né Meu brother Meu bruxo E Moá, beleza Mas e aí Tu não deu maqui nele aqui Não, eu cheguei e passei Como E ele tá bonito ainda, cara Ele é bonito, né O cara é bonito, né Mas ele tava com uma luna Pra aparecer uma máscara facial Dessoladora Pois é, meu Tu sabe que o que ele tem De bonito é o olho Aí ele esconde, né Estranho É, mas é É o charme Ou será que é Eu vou botar essa luna Pra ninguém me reconhecer Aí também vem xarope, né Sabe aquela falsa modéstia Que a gente tava falando E eu não podemos falar dele Porque eu não conheço, né Mas eu Não, ele é o Simplesão Tô brincando Eu tenho muito conhecido Das antigas Que se perdeu Depois na jogada Quando ele metia o aluno na cara Porque ele tinha fumado A bomba de Hiroshima, né Boa Aí ele tava no Ah, ele usa dread Então Ele tava enlouquecido Mas daí é isso que eu entrei No atalho da churrascaria Lá, com meu brother Aí veio o garçom O Neil de Mente Como diria o O Jackson 5 Aí ele chegou bacana Nos atendeu Foi legal, cara Foi muito legal Até aí, ó O cara que nos atendeu Tô é foda Só que ele chegou Ele não tinha testa, né Parecia um javali Parece que o cabelo do boga Emendou com a cabeça Assim, ó Ele não tinha testa Aí a cabeleira Até que assim, ó Até onde tem meus dedos O que eu não tenho de cabelo Veio tudo naquele ser humano Veio tudo nele O rabo da costa Não, o cara é selva Peito, peito O Tony Ramos não tem pelo O Tony Ramos é depilado Pé dele Meu Deus Nossa, pela Yama Assim, ó Levantada Ah, cara Ah, tá Não, daí ele chegou Mas numa simplicidade Numa simpatia E ele, pô, amigo Pá, não sei o que E sem barba Aqui ele tirou No resto era as devas Tinha cabelo saindo pela orelha E aqui assim Dessa coisica aqui, ó Ah, que nojo Aí ele atendeu Ele não só a dor, né E aí, cara Eu achei que ele tava lá No fundo na cozinha Tocando gesso pra cima Por quê, cara? Porque, cara Ele tava com a cabeça Muito nevada, cara Muito nevada Nevada? Nevada Caspa Caspa Se tu digitar Ah, mas aí garçom é brabo, né Se tu digitar caspa No Google Aparece o foto dele Primeirão Imagens Cara do céu Terrível Terrible, hein Terrible Aí, cara O que que nos Forçou a ficar ali Pior que não dá nem pra xingar, né Cara, se tu chama atenção Do garçom O cara vai lá Vai lá atrás Tu sabe o que ele faz, né Pois é Estraia nos sentem Seu teu referi Na tua ceva Não, tu vai ter ele Com simpatia Todo Mas ele é gente boa Não, cara A gente finissa Só precisa ir no pet shop É, isso aí Boa Precisa no banitosa Foderinal Mas se eu vou adiar Sabe os gurizinhos Aqueles que Como é que é Os que dão Os engraxate Aquilo ali na cabeça dele Cara, tu sabe que Bom, a gente é amigo Já há um bom tempo Eu acho que eu já te contei Eu já fui garçom, né E aí foi numa transição Profissional e tal Que aí eu precisei, né Pra ter uma grana ali Semanal Eu fiz uns bico de garçom Por que que tu fala Que a gente é amigo Há um bom tempo Deixa eu entender agora Vamos explicar pra audiência Por que? Por que que tu fala isso aí Vamos É, porque é verdade, não é? Ah, tá Não, mas O que que tem Tu quer me falar alguma coisa? Eu? Por que, cara? Não, porque tu faz uma cerimônia Vai Ah, o que tu acha, cara? Ah, não sei Tu quer me contar uma coisa? Eu vou ser pai Eu não sabia Tu, 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 tu vai largar aqui em casa Na porta Vai sair correndo Para, cara Nada a ver É reconhecimento da nossa amizade, cara Ah, tá Sempre quando eu falo isso, ó Cheguei Caiu uma lágrima Aqui embaixo É que eu tô, né De perfil aqui Não viu Mas caiu uma lágrima É, tá Vou botar mais luz na cara aqui E, velho Bah, não bota muito aqui Aí, assim Ah, que chinelagem E aí eu trabalhei de garçom, cara E é louco, cara O pessoal que trabalha na noite, assim Que serve Porque Tu trabalha bastante E tu tá muito ali com bebida Os caras tudo Os caras cheiram Fumo Tomam trago É, vida louca os caras Tá Mas Quanto tempo trabalhei de garçom agora? É quase uma entrevista Bah, cara Acho que foi uns Uns 4, 5 meses Que merda Não, foi bom Foi legal Foi divertido Ganhou uma grana legal Ou depois ganhou mal? Ah Dá, dá pra tirar ali uns Uns 2 mil no mês Ah, hoje então uns 3 É Quanto tempo fazia isso? Tudo por fora, né Sim Uns gordietas É, e aí tu vive Tu consegue se manter Pagar teu aluguel e tal E eu era um momento Que eu tinha me separado Do meu antigo Relacionamento É, relacionamento Matrimonial Bonito, né Tá Hoje eu tô Eu tô fazendo perguntas Indigestas Por que que fala tanto No teu matrimônio? Pô, cara Que coisa, velho Eu tô me sentindo Com o Jô Soares aqui Não Deixa eu puxar o galego aqui Esse aí você foi Esse você foi Não, não tem mais como ir lá Era meu sonho Mas daí Ah Era meu sonho na Ebi Era meu sonho no Faustão Na Globo E aí era meu sonho no Jô Soares Aí acabou tudo Agora não tem mais sonho nenhum Não tem Eu quero que a TV acabe de uma vez E fica só nossa Isso Boa Que nem aquela história época Que eu te contei De um dia Acabou tudo no mundo A única coisa que sobrou É um pouco de bateria No celular do cara E na conta premium dele Bem mesclado Bem mesclado Ah, mas ele se mata Ele se mata antes Não Não Será Será? Eu acho Coitado cara Imagina cara O cara morreu tudo Acabou tudo O mundo é o The Walking Dead E aí o cara acha um celular Ele achou Um celular com 5% de bateria E a única coisa que ele tem pra ver É o bem mesclado Mas aí no final Ele escuta o bem mesclado Aí ele chora Porque acabou a interação dele E aí ele vê logo o episódio Vida de cachorro Boa Ele chora de rir Emoção Aí ele chora quando acaba a bateria Porque aí acabou a interação dele Chora com o contato humano dele E aí eis que ele levanta os olhos E vem uma mina Hétero Sem roupa No horizonte É, tu sabe que hoje em dia tá raro né Sim, tá difícil Então a gente tá imaginando bem Uma coisa bem estranha E ele também é hétero Daí ele olha E ele tá com a roupa e só rapaz Ele só rasga o resto E se atira Fim Avatar 3 Boa, boa Gostei Cara, mas falando do matrimônio né Por que que eu falo tanto? É Porque vida né Eu achei que era insegurança Não, é vida É passagem É história Eu tô contando a história De que eu era garçom Não, agora A fulana aí Que tá casada Agora ele vem a parte Te amo amor Agora vem a parte bacana Agora ele vai falar Sobre a essência do homem Alfa Beta Gama Sigma Sei lá Pai de família Pai da filha É isso aí O dono O esteio da casa Que aliás Meu, aliás É o que eu desejo pra ti né Tu já tá casado profissionalmente Tá legal Tu deseja um desejo que eu não quero ter Não, porque eu quero que tu tenha Tu quer E daí Porque esses dias eu tava falando com a tiazinha na fila da lotérica Tu vai me criticar Tu ainda vai na lotérica Eu tive que ir Eu tive que ir porque eu tava sem dinheiro na conta Cara, eu não podia fazer pagamento online e tal E aí eu fui Porque tu sabe que essa coisa de fará caçado né É, eu sei Quem não tem VFUCA, quem tem Chevette faz isso aí É não, mas eu fui na lotérica e tal É... Não sei, eu gosto disso, sabe Ah não, então tu... Não, se tu vai... É tipo andar de ônibus né cara Eu não gosto Sabe, às vezes... Ah não, ônibus de viagem é... Não, não, ônibus mesmo Por que criança gosta de andar de ônibus? Porque é um evento né cara Ir pra lotérica, pra fila da lotérica também é Não conheço criança que gosta de andar de ônibus Minha filha gosta, tem 3 anos Ah não, tua filha é um negócio meio fora da casa Mas ela tem 3 anos cara A criança tem essa coisa Pô, andar naquela caixa grande e tal Um monte de gente É diferente Não, mas tu sabe que a tua filha é meio psicodélica né Por que tu acha? É que ela vive numa caixa... Cuidado tu vai falar né cara Eu te escolhi como dindo dela né Por tua... Por teu azar que eu falei Ah, por meu azar Foi o maior gol contra da tua vida Ah... Vai falando, eu vou olhar no celular aqui Foi o maior gol contra da tua vida Láxa Claro É, até agora eu vi que sim né cara Mas um dia eu vou ensinar coisa boa pra ela Bom, tu que sabe Não, aqui é o seguinte Ela vive numa caixa Ela não pisa pra fora daquilo ali Ela vive lá numa caixa Enfim, na caixa Tu diz a minha casa Isso, teu AP Aí ela não interage com muitas pessoas Aí... Ela gosta de ônibus Gosta de andar de ônibus 11 ônibus Conhece mesmo? Se não conhece tá, enfim 11 ônibus é É claro Fala é mais O jornalista se eu conheço O dia foi falar O horário se confundiu Falou 11 ônibus Ah sim, boa, boa É muito triste Porque não tem nexo nenhum Mas tá, beleza Legal Tá, e daí a tua filha é nessa pegada Assim, do jornalista Do 11 ônibus Tá, tá Falou o cara que fica 18 horas aqui na frente do computador Não, ela tem uma pegada Minha psicodélica Mas não tô falando que isso é ruim Pode ser bom Hoje eu não sei Hoje eu não sei Tá ruim Diz que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piora É Pode piorar Mas também pode ficar do caralho Ah, entendi Entendeu? Mas isso não é crítica É uma constatação Da minha percepção Que pode estar totalmente Returpada e errada Eu quero que tu seja pai, cara Mas eu não quero Por enquanto Pelo menos não penso Por enquanto, cara Tu já nem tem cabelo mais Cara, o que que eu vou querer Tu já tá praticamente estabilizado Na tua profissão Ainda vai galgar novas coisas Eu sei que sim Mas tu já tá trabalhando Tem tua casa Esposa Tem que botar o filho aí, cara E tudo isso começou Falando da caspa do cara Bem mesclado Ah, meu Deus do céu É isso aí Foi? Não, cara Fala mais aí Não, tu quer Tu quer que eu seja pai Eu quero Se tu pagar a pensão Eu faço Pouco materialista parece, né? É, dizem que pra um cara Se espiritualizar Ele tem que plantar uma árvore Escrever um livro E tem um filho, né? Ou filha, sei lá Filhos Não sei Aliás É que é o seguinte Eu sou meio caminhão desgovernado Se eu fizer um Vou fazer uns 30 Tá, vai Tá Tem um cara que diz que Que tá sempre buscando O espiritual e tal, né? Tento Tenta, é Vou passar a vida fazendo Tu tem que parar de tentar Faz um filho E a gente vai conversar sobre isso Porque quem é pai E quem é mãe Não, não Ele não pode falar Porque ele não tem Vai entender A diferença que é O teu rumo O significado da tua vida Vem aos teus olhos Quando nasce, cara É incrível Bonito isso, né? Bonito Nossa Eu nem acredito Se eu adivinhei isso, hein, cara Não, eu acredito Pra te ver Eu falei com coração Uff E cara, de um amigo pra amigo Esse filme é bom O som do coração Já olhou? Esse filme é bom Tá bom Não leva a sério nada, né? Dá É, cara Não, ó Tu é um cara que Tu sempre quis ter, né? Aí eu conheço uma pessoa Que não queria ter filhos E teve acidentalmente E falou que tá do caralho Viu? E aí outro que também quis fazer Um cidadão que quis fazer muito Agora também falou É do caralho Só que ele diz assim Agora eu tô naquela fase que é Come, caga, troca a fralda Vai dormir Come, caga, troca a fralda Vai dormir Mas é do caralho Ah, tá Mas ele tá no início Sim, tá no início Eu fico com Mas como é que um bicho que come Caga, troca a fralda E dorme E isso é do caralho É É incrível Depois Aí é que tá Por isso que quem não tem Não entende Não, é que eu acho que vai ser legal É que tu levar pra pescar Aí tu vai lá Tá na beira pescando Vai dar uma bica na bunda Cai no rio Cai no rio Dá risada Vai ser o tipo de pai Não, não Que vai botar cachaça Na madeira Eu quero que se afogue Que tenha problema Entendeu? Tem que ter todos os problemas Vai andar de pé no chão No começo Vai enfiar a mão no barco Já tá começando a imaginar Mas é que ele não é pai Então ele vê as coisas Muito materiais Ser pai Ser mãe Cara, e além disso É entregar a tua vida A tua vidinha E aí a gente tá falando De espiritualidade agora Pra outra pessoa Eu acho que uma Aí vai acontecer a evolução Que não tem em nenhum lugar Que tu tá buscando Se rolar um dia Acho que vai ser adotado É, legal também Aí é mais louco, hein Que daí não foi tu que fez É outra pessoa fez E tu tem que domar aquilo ali Não Aí o desafio é mais intenso Não, mas o negócio é relho É chinelada É varada Voadeira Chinelo Daquele Havaiano Não é falar merda, Marca É um chinelo Havaiano 43 no balde Não é tipo Me respeita, né E tal É Tem a terror de mim, né Cara Nada melhor do que um chinelo Melhor tu dar uma chinelada No teu filho Na tua filha Do que ver a PM Chutar a bunda dele Enfiando no camburão Esses pais merda de hoje em dia Que não dão limite pros filhos Que não sabem falar não Não fala não pro teu filho Teu filho vai te encher de porrada um dia Tem que dizer não sim, caralho Tem que disciplinar a porra Falta sangue no olho hoje do pai e da mãe Não é arrebentar a criança, cagar a laço É botar limite Falta isso nessa geração Por isso Geração de merda Tempos difíceis em seguida Tempos difíceis vão forjar pessoas melhores Pessoas melhores vão forjar tempos fáceis lá no futuro Escreva o que eu tô dizendo Tamo na geração de merda E a primeira geração que os filhos São mais imbecis do que os pais Porque os pais querem dizer sim pra tudo Tô culpado da porra Da civilização que tá construindo o teu país De merda É, tirando todo esse formato revoltado Eu concordo contigo sobre muitas coisas Eu levei chinelada Não caiu nada Tô inteiraço aqui Eu concordo Mas a gente tá vivendo mesmo um momento De construção de pessoa merda Sim A gente tá vivendo esse momento Onde as pessoas estão muito frágeis realmente É que sabe qual é que é o meu medo De eu ter um filho De um dia eu ter que dar uma chinelada pra disciplinar Pra que eu eduque o filho E que ele seja uma pessoa de alto garbo, né De alto estirpe E aí eu não poder Porque vai vir um conselho tutelar Bater na minha porta Querendo dizer o que eu tenho que fazer Aí o filho vira um merda depois Porque ele vai aprender a ouvir sim pra tudo E cara Por mais que eu tenha dinheiro um dia Eu não vou dar um carro zero pra um filho Esquece Eu dar Eu vou ensinar ele a pescar Eu dar o peixe não Isso não existe Eu não tive Aí por que que eu vou largar prontinho na mão Cara, tá errado É esse o problema da geração de hoje Meu ponto de vista Tem que ensinar a pescar Não dar o troço pronto Eu acho que essa é a maior falha Tu teve Tu teve as coisas prontas do teu pai e da tua mãe? Não Não, não tive Eu tive que batalhar O que que forjou em ti? Sim Cara, natural Tu vai pra guerra Tu aprende a lutar É isso aí Tá Aí agora Tua filha com 18 anos Tu vai dar um carro pra ela Quando ela tiver? Vou Se eu puder sim Mas o que que tu vai ensinar? Tem que ensinar que tem que batalhar pra declarar Eu sei cara Sabe, eu acho que eu entendo tudo isso que tu falou E também concordo contigo Veja bem Não estou discordando Tudo Mas Quando tu é pai Quando tu é mãe Só quer dar o melhor Só quer dar amor Tu quer dar atenção Tu quer cuidar E a vida é rápida demais Pô, eu já estou com 38 Tu também daqui a pouco está chegando na casa dos 40 A vida passa E aí tu começa a perceber que às vezes Certas coisas não precisa A gente pode deixar relevar E é a coisa da maturidade Tu vai ficando velho Tu já viu como é que o velho é? Por que que o avô é diferente do pai? Tu já percebeu? Porque quando a gente é mais velho A gente fica maduro E a gente percebe Que muitas lutas não precisam mais Muitas guerras não precisam mais Muitas coisas ditas não precisam mais ser faladas Entendeu? E aí tu já é mais sábio Tu é mais velho E aí tu começa a educar aquela criança Quando tu é avô Diferente de quando tu é pai Ah, está estragando? Está isso, aquilo? Não sei Mas, ó 40, 50, 60 anos voa E aí tu não quer mais perder tempo Entendeu? Tu quer curtir a vida numa boa Numa melhor Tu não quer mais guerra Briga dentro da tua casa Tu já começa a ver o mundo De uma outra forma Então quando tu é pai Tu é mãe Tu começa a perceber algumas coisas Claro que tu tem que educar Em alguns momentos Tu tem que dar o puxão Porque existe uma base De educação Que a criança precisa aprender Nos moldes Do que é certo Do caráter Da moral Mas muita coisa Tu acaba relevando E isso aí só com o tempo Opinião, né, cara? Não Mas é que tá O bem mensal é feito por duas pessoas Que pensam diferente Eu acho Do caralho Que tu tem Esse lance Que muita gente vai se identificar E eu acho Do caralho E é isso que é do caralho Isso, isso é que é legal Agora eu te ouvi Porque eu tava aqui Não, isso é que é legal Porque a gente é bem diferente No formato de pensar Mas eu também me identifico Com o que tu falou Concordo também Com o que tu falou Mas tem um pedaço Não com essa ponta de lança Não é tão Mas também concordo Eu acho que tem que ter firmeza Tem que ter isso E sabe o que tu falou? Falta muito a figura masculina Nas famílias Hoje acontece Agora tu mandou bem Hoje acontece Antes também Mas agora tá certo Antes o que acontecia? Na questão cultural Os casais não se separavam Se mantinham Por mais Lá atrás Otários que fossem os caras Que traíssem Que fizessem isso Aquilo Que as mulheres ficavam só em casa Aquela história toda Por isso que hoje se nasceu o feminismo Que é querer defender toda aquela É, nasceu lá naquela Mas é cultural, entendeu? Antes o homem saia pra trabalhar A mulher ficava Cuidava da família Cuidava da família Não que o homem É isso que tu tem que fazer Não, porque as coisas Acredito eu, tá pessoal Que é como era E o que que acontece? Hoje em dia não Hoje tem uns homens de merda Né cara Que não Não garante o que tem Dentro da cueca box Que aliás Cueca box é um saco Eu já tô pensando em voltar Pra cueca normal Asa delta Porque cara A virilha do cara não respira Né Vai dizer É estranho, né Tava indo bem Agora desacordou Tava filosofando Agora E aí Eu tô começando a pensar Até falei pra minha mulher Bah amor Acho que eu vou voltar A usar a cueca normal Aí por quê? A asa delta Aquela vazada do lado aqui Não Não, porque Ela fica na virilha Né cara E parece que respira melhor Eu acho O tecido da box é bom Olha o assunto Tá ligado? Eu tô imaginando Nossa Que não vai Véio O saco caindo É Mas na real mesmo O bom é não usar a cueca Bah é gostoso Depende Deixar solto Depende Depende do que tu vai fazer A atividade Se tu vai caminhar Subir, descer Morro Daí os bolitas Ficam ali Esculhambando Vira os ovos mexidos Daí Agora Se tu vai ficar mais paradito Em casa Sofá Pá daí É bacana É gostoso Respira Ele fica assim Tranquilando Dançando Tantra Voltando agora pro assunto Aham Os homens merda Os homens merda Se você é um homem merda Não tem problema ser merda Tá? Eu acho que tu tá num processo de evolução Isso aí tu é um adolescente ainda Tu é uma criança Então não queira fazer um filho Não queira se casar Não queira ter uma vida com alguém Eu tô achando que a câmera se foi Bah cara Desligou Não é possível Acabou a bateria né Ah alguma coisa gravou Eu vi que ela tava piscando Uma hora eu ia até te perguntar Abacão Abacão Um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri